E nós vamos iniciar essa edição falando do eterno caos na saúde pública. Mas tomara que não seja eterno, né, Camila? É. O Hospital Estadual Santa Casa, aqui em Cuiabá, suspendeu ontem os atendimentos pediátricos devido à superlotação. E sem conseguir atendimento, Lúcio, nas unidades de saúde aqui da capital, muitos pacientes acabaram indo para a várzea grande, causando também uma superlotação. Na UPA do Ipaze, nessa terça-feira, ontem, por exemplo, não tinha espaço na recepção. E muitos tiveram que aguardar do lado de fora. Imagina, doentes com dor, triste a situação. E nessa manhã, a repórter Luciana Gavilha percorreu a unidade de saúde para mostrar toda essa situação e é o que a gente confere agora. A pequena Maria Clara está nos braços da mãe. É mais uma ida à UPA do Ipaze, em várzea grande. O rostinho triste dela já revela que a saúde não vai bem. Os olhinhos estão brilhantes, nariz escorrendo, febre alta. A mãe ficou angustiada com o atendimento inicial, sem conseguir fazer exame. Na quinta-feira tinha muita gente. Eu não fui bem atendida, porque nós retornamos sem fazer o exame. A técnica de enfermagem que estava lá para tirar sangue, não conseguiu tirar sangue dela. A dona Lúcia foi bem atendida pela equipe médica, mas vai embora com a prescrição nas mãos. Só que de mãos vazias, sem medicamento para dor. Está em falta na farmácia da unidade de saúde. Não tem medicamento. Esse aqui o médico passou para dor. Estou sentindo muita dor no joelho, no braço e não tem medicamento. Vai impactar o seu orçamento para comprar os medicamentos? Vai sim, vai. Vai, porque eu trabalho, eu sou diarista. Então, hoje eu não fui trabalhar. Aí, se eu não trabalho, eu não tenho como comprar. Esta mulher que chora está desesperada. A mãe dela está internada na UPA do Ipaze com gravidade da doença e precisa de transferência urgente para um hospital e não consegue. Estão atendendo ela muito bem, mas esse negócio de regulação, essa burocracia, vamos dizer. Você quer salvar a vida da sua mãe. A superrotação é nítida aqui na UPA do Ipaze, em Varza Grande. Todos os dias existe um volume maior de pacientes, principalmente crianças com problemas respiratórios. E a situação se agrava ainda mais com os problemas de saúde em Cuiabá. Os pacientes aqui, muitas vezes, acabam indo embora em busca de outro local para receber atendimento. E mesmo assim, não conseguem, em muitos casos. Os números de ontem, dia 28, nós atendemos 5.331 pessoas que, apenas na rede, na atenção primária e secundária, nas unidades básicas de saúde e também nas nossas duas UPAs. Isso é um número exorbitante. Não temos estrutura para atender tudo isso, mas estamos atendendo. Não temos, nosso consumo de medicamento triplicou. É uma situação extremamente desconfortável, delicada e que nós não podemos, de maneira nenhum, de maneira nenhum, qualquer gestor não pode esperar, não pode, a saúde não pode esperar. A saúde tem que ser para agora. O secretário não nega o caos na saúde. O caos é da saúde pública como um todo. A gestão pública se faz com federal, estadual e municipal. Se não houver esse alinhamento entre as políticas públicas, não é alinhamento político, alinhamento político ideológico, não estou se tratando disso. Alinhamento das políticas públicas. Esse caos era anunciado. Briga política, no final, se paga com vidas. Para tentar resolver esta situação, o secretário foi até o Palácio Paiaguas pedir ajuda ao vice-governador. Temos mais condições para a aquisição de medicamentos, para nos ajudar. Em relação à mãe da dona Aparecida, o que o secretário pode fazer e a equipe da saúde estão fazendo? Ela é uma paciente que faz acompanhamento e tratamento no hospital Júlio Miller, em Cuiabá. E acabou indo parar lá na UPA. Ela está regulada, está atendida. Nós estamos cobrando a transferência dela para o Júlio Miller e estamos aguardando aparecer vaga no hospital Júlio Miller. E não é só no hospital Júlio Miller, não tem vaga em lugar nenhum. Em contrapartida, o atendimento pediátrico na Santa Casa, em Cuiabá, gerido pelo Estado, que chegou a ser suspenso diante da superlotação, foi reaberto. Vim hoje e eu estava com as portas abertas. E o atendimento muito bom, rápido. E bom, cassa-toi.